E fala aí pessoal, tô aqui em mais um vídeo e hoje cara, tô dizendo aqui pra vocês uma nova versão do Naruto Jedi, só que modificada cara Essa versão aqui tá muito épica cara, tem várias coisas aqui nela, como vocês já sabem né, que a do modificada vem com muitas coisas da hora E tem muitas modificações cara, e tá muito boa também, muito leve tá? Então se você já gostou da ideia aí cara, é só ficar nesse vídeo aqui tá, que eu vou tá mostrando tudo pra vocês E agora vamos começar o vídeo É pessoal, quando você inicia aqui, você inicia com os mesmos itens do Jedi certo? Com os mesmos itens aqui, é, menus, é, itens, é, essa kunai também né, que é a do Jedi aqui E como vocês podem ver em primeira pessoa, ela não tá bugada cara, então isso aqui vai dar muito bom pra tá jogando certo? Como vocês podem ver aqui, se você vir aqui vai tá todos os itens do Jedi, mas algumas coisas novas cara, que é o que eu vou tá mostrando pra vocês agora certo? Como vocês podem ver aqui, tem um Deus Otsutsuki perfeito, um Otsutsuki cara, perfeito Temos esse daqui, Karma Kod, tem alguns itens novos cara, e outros que já tinha no Jedi certo? Mas eu vou tá mostrando pra vocês aqui, os que eu ainda não vi no Jedi Basicamente esses aqui são os itens novos cara, tem uns itens que não são tão novos, mas eu ainda não mostrei tá? Eu ainda não vi, mas como vocês podem ver, tem várias coisinhas aqui mesmo cara, e eu vou tá mostrando tudo pra vocês agora certo? Outra coisa que eu esqueci de mostrar aqui pra vocês cara, são o menu aqui certo? O menu tem algumas coisas diferentes, o HUD também certo? Ali como vocês podem ver, elas meio funcionaram o Jedi, tá? Então não tem muita diferença Mas agora aqui eu vou tá mostrando os itens pra vocês cara, aqui temos o MK Com o Karma, que eu acho que esse daqui já tinha no original né? Como vocês podem ver, essa textura tem algumas texturas pixelizadas né? Porque eu acho que é pra ficar mais leve Aqui como vocês podem ver, deixa eu tá tirando esses textos daqui cara, porque isso daqui atrapalha muito Pera aí, pronto Aqui, como vocês podem ver, você também vai ganhar uma espada Esse daqui já tinha no Jedi normal né? Então não faz muita diferença Deixa eu tirar aqui pra eu tô mostrando isso pra vocês Aqui temos o Kaguya, é esse aqui eu ainda não tinha visto E possível voar sem chakra cara, eu acho que é porque eu tô sem chakra E aqui pra carregar é assim Carreguei o chakra aqui né? Agora aqui eu posso voar, certo? Só que vai gastar chakra cara É a mesma função que já tinha no Jedi, certo? O Kaguya aqui Temos aqui o Karma do Boruto, nível 2, que também tá bem bonito Temos também os outros Karmas cara, de outras cores tá? Mas é basicamente isso daqui, depois vocês veem aí quando vocês baixarem Deixa eu pôr aqui agora o Deus Otsukutsu com Karma cara É, com Karma é normal o Deus Otsukutsu, só que com Karma cara É normal né? Mas tá bem da hora também Temos aqui o Hinegan, o Mangekyou do Obito Você ganha aqui o... Esqueci cara Ah, esqueci cara, esqueci Tem hora que quando eu tô gravando eu esqueço de tudo Mas aqui, é que temos aqui o Karma do Kod, nível 1 Não sei nem que Karma é esse Até porque eu nunca assisti Boruto né? Mas como vocês podem ver, tá bem da horinha também tá? A texturinha ali também tá bem bonita Agora deixa eu tirar aqui Temos aqui, que esse aqui já tinha, certo? Que esse aqui é basicamente o Jube Só que tá meio grande Eu só peguei aqui pra não tá mostrando pra vocês Deixa eu tirar ele aqui Pronto, mas agora aqui eu fiquei invisível cara Tirei aqui, mas fiquei invisível Tem aqui o Suzano com a Kurama né? Que esse aqui é o mais da hora que tem Que eu acho que só o Enemafu que tinha esse daqui né? Eu acho que sim né? Mas ali tá parecendo só o Suzano cara Só a Kouka é da Kurama né? Mas tá bem da hora também, deixa eu tirar aqui E por último o Baryon da Kurama cara Aqui o Baryon da Kurama com o Hinegan Que também tá bem da hora aí E basicamente esse aqui foi os itens novos cara As outras coisas aqui são mais mesmo por funções né? Como vocês podem ver aqui tem vários itens Tem as roupinhas aí, tudo aí pra você estar jogando Também tem... Ela é muito bom pra guerras cara Se você quiser fazer guerras aí tá? Eu recomendo muito ele Se está usando ele aí E se vocês quiseram uma Lucky Block pra guerras Aí na descrição tem um link de uma tá? Que é a Lucky Block que eu uso nos meus guerras Que eu modifiquei Tá bem da hora aí Eu acho que todo mundo que baixou gostou dela Então se vocês quiser baixar aí também Tá aí na descrição, certo? E pessoal basicamente isso aqui foi o vídeo cara Espero que vocês tenham gostado aí tá? Foi um vídeo bem rápido Até porque eu não tô tendo muita paciência Pra tá gravando vídeos longos né? Eu cansei cara De fazer vídeos de 8 minutos cara Dá muita dor de cabeça Até pra digitar né? Até porque vocês sabem que eu faço tudo por celular E fica meio difícil cara Então eu vou gravar aqui Só esses vídeos rápidos mesmo né? Por enquanto E foi daí né cara? Se vocês gostarem do vídeo O download vai estar aí na descrição Se você está baixando Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui